Na tarde desta quinta-feira, dia 1º, o prefeito de Palhano, Chico do Joaquimzinho, faleceu. A gestão do município, no interior do Ceará, soltou uma nota de pesar. Com muita tristeza, informamos que o prefeito de Palhano, o nosso querido Chico do Joaquimzinho, na tarde desta quinta-feira, 1º de dezembro, foi acolhido na morada de Nosso Senhor. Foi o que disse a nota. O prefeito estava internado em um hospital de Fortaleza. Ainda segundo a prefeitura, na última segunda-feira, dia 28, ele sentiu fortes dores de cabeça, sendo levado ao hospital de Russas para exames. E após uma piora, seguida por um desmaio, ele foi encaminhado a um hospital em Fortaleza, onde foi diagnosticado um acidente vascular cerebral.